Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais uma campanha de Hearts of Iron 4, começando aqui no canal do... Eu ia falar do The Machine, galera, meu Deus, no canal do Haka, mas por aí ter vocês comigo. Vamos lá, galera, vamos continuar a nossa... vamos começar a nossa campanha aqui, e dessa vez nós vamos jogar de Itália. Por quê? Porque sim. E nosso objetivo nessa campanha, galera, vai ser um objetivo um pouquinho diferente do normal. Dessa vez nós queremos criar super divisões, tá? O que eu quero dizer com super divisões, Waka? Bom, super divisões aqui nesse caso, galera, eu chamo as divisões que vão ser praticamente imbatíveis, tá? Essa é a ideia, que eu tenho divisões aqui praticamente imbatíveis. Então é isso que eu estou chamando de super divisões antes que vocês me perguntem, tá bom? Lembrando que a Itália começa já em guerra aqui com esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó, tá vendo esses carinhas aqui? A gente começa em guerra com eles. Então vamos continuar a nossa guerrinha aqui com eles. Vou pegar vocês e vocês, acho que... Vocês iam pra cá, pra cá e formem uma linha ofensiva aqui. Perfeito. Quero eu acabar com essa guerra rapidamente? Ok, a gente pode acabar com ela rapidamente, mas não precisa ser ruchado, tá, galera? Eu não preciso ruchar essa guerra aqui, não é do meu interesse ruchar essa guerra aqui, tá? O mais importante é que todo mundo esteja posicionado aqui de alguma forma. Então vamos lá, galera. O que acontece? Esses caras aqui, aliás, esses caras aqui, eu quero colocar um exército que eu vou treinar montanhistas, né? Eu tenho vários caras nível... Eu tenho esse cara nível 1, o que ele tem? Porcaria, né? O cara aqui é porcaria também. Promoção, defesa e logística. Esse cara aqui é maravilhoso. Então, você vem pra cá, thank you very much. O cara nível 1, ele tá ali basicamente porque eu quero treinar ele, tá, galera? E agora, nessa divisão aqui, a gente vai colocar qualquer um. Antes de colocar qualquer um, vamos colocar um marechal aqui, né? Que a gente tiver disponível. Cara, esse 30 de perda de organização enquanto em movimento, aquele ali é maravilhoso. A grande experiência de líder em menos 10% é bem ruim. É alguém que não tem aquilo? Todo mundo tem, é isso? É, aparentemente todo mundo tem. Então vamos pegar esse cara nível 2 aqui mesmo. Tanto faz como tanto fez. E aqui nós podemos colocar custo de promoção, líder de blindados. Líder de blindados. Sempre tem velocidade de interchiramento, velocidade de planejamento, duração de relocação. Meu Deus do céu, esses caras são horríveis. Tá bom. Eu posso deletar esses caras e refazer de novo, por favor? Tá bom. Vem cá. Ô, velocidade de planejamento. E aqui também vamos pegar um cara com velocidade de planejamento porque é melhor do que... Eu quero ter ganho de experiência de líder em menos 25% não ajuda, né? Ganho de experiência de líder em menos 800% não ajuda. Beleza. Então é isso aí, tá? Aqui, galera. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos realocar muita coisa aqui. A primeira coisa é... Vamos deletar isso aqui. A gente não quer fazer isso aqui. Vamos deletar avião. A gente não precisa de avião. A gente não precisa. Essas farcas aqui eu vou deixar alocadas nisso aqui. Isso aqui tá tranquilo. Eu vou precisar de um pouco mais de motorizados. Os motorizados vai ser importante pra gente. E a outra coisa que eu quero produzir, a gente não tem aqui. Então vamos produzir aqui... Quanto suporte. Eu tenho artilharia? Artilharia. Perfeito. Vamos produzir aqui artilharia. Por algum motivo foi lá pra baixo. Vai saber por quê. Artilharia guinchada. A gente vai produzir aqui duas fábricas alocadas pra ela. E por enquanto vai ser isso, tá, galera? Por enquanto vai ser isso porque a nossa arma secreta aqui a gente ainda não tem como produzir. Daqui a pouco a gente vai alocar a nossa arma secreta. Deixa eu alocar mais algumas fábricas aqui. Isso tá ok. Já que tem fábrica, vamos colocar aqui alguns caças de entreguerras. Caça de entreguerra nunca é ruim. E bombardeiro. Cadê? Foi aéreo, não me interessa. Bombardeiro de entreguerras. Pode ser. Aloca uns aí também. Perfeito. Esses caras podem ser por último, tá? Deixa eu desativar a marinha aqui. Desativa a marinha, por favor. Pronto. Esses caras podem ser por último. E aqui. Aí ativa a marinha de novo. Let's go. Deixa eu ver a marinha. Perfeito. Deixa eu colocar um. Um. Ops. Eu quero um. Um, um, um. Tá tudo ok. Aqui tem uns destroyers pra se fazer. Os destroyers, não preciso deles. Não quero eles. Eu quero submarinos. 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 Igual eu falei. Certo? Submarinos é maravilhoso. E os submarinos eu quero infinito. Pronto. Ok. Basicamente é isso aqui que a gente quer, tá galera? Então vamos lá. Vamos edificar aqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou com duas fábricas civis e uma militar. Duas civis e uma militar. Geralmente eu faço o contrário, tá galera? Mas uma das únicas maneiras de a gente ganhar a fábrica aqui vai ser dessa forma. Então deixa eu ir dessa forma aí, tá? Ah, isso aqui é maravilhoso. Dois doutrina terrestre. Hum, poderia começar com isso aqui. Logística. Mariana no storm não é ruim. Eventualmente a gente vai querer. Doutrina de defesa de comboios. Aquilo ali não interessa. Descer nessas coisas aqui. Ih, tanto faz. Ah, a gente vai atrás desse slot de pesquisa aqui. Então vamos descer aqui direto, galera. Tá vendo? Vamos descer ali direto. Ok? Clicamos. Perfeito. Acho que tá de boa. Tem uns caras ali que a gente ainda não alocou e eventualmente a gente aloca. Então vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. E vamos pegar nossa arma secreta. Pronto. Ok. Arma secreta sendo elaborada, né? Ah, nós precisamos de algumas tranqueiras aqui. Vamos comprar borracha de alguém? Comprar do Brasil, porque o Brasil é meu brode. Comprar do Brasil lá que é nóis. Perfeito. Ok. Perfeito, perfeito. Ah, legal. Deixa esses caras se alocarem aqui. E vamos começar os ataques daqui a pouco, tá, galera? Deixa isso aqui acontecer. Ok, galera. Eles já abriram uma oportunidade aqui pra mim, tá vendo? Aqui não tem unidades, né? Esse cara aqui avançou uma vez. Provavelmente esse território era meu. De fato era. O cara aqui já avançou um pouquinho. Então eles abriram uma oportunidade aqui pra mim. E eu vou pegar, né? O que eles querem eu vou pegar. Então eu avancei aqui nesse ponto, né? Eu tô atacando aqui de três lugares diferentes. Então eu vou avançar aqui pra esse cara aqui ficar sem supply. Pronto. O cara sem supply com sucesso. E agora nós vamos atacar ali também. Porque eu quero destruir essa unidade aqui. Você, você inclusive, pode vir pra cá. E pra cá, talvez. E aqui esses caras provavelmente já estão saindo do lugar, né? Tem três unidades. Esses caras aqui estão parados. Esses caras aqui estão parados. Eu poderia avançar com essas unidades aqui só pra fazer aqueles caras ali pararem. E eu acho que isso tá ok, né? Basicamente eu estou pausando, né? Parando aqueles caras ali, a movimentação deles. Esse cara aqui daqui a pouco vai ser destruído. Por enquanto tá ok. Infelizmente a gente não consegue avançar ali mais. O pau é parar essa movimentação aqui. E você pode movimentar pra cá. Dessa forma a gente vai conseguir destruir essa unidade que tá completamente sem supply. Tá vendo, galera? Então ela fica com 33% a menos de tudo. Daqui a pouco ela vai ser destruída com sucesso, né? Esse cara aqui a gente nem precisa forçar ali mais, mas por enquanto tá de boa. Pode forçar ali tranquilo. Como é que tá aqui? Tem alguém se movimentando? Não? Ok. Lindo, maravilhinho. Deixa esses caras virem. Eu quero um pra cá. Vou tirar algumas ordens manuais aqui, galera. Só pra vocês entenderem como que se faz. Tem um pra cá e pra cá. Infelizmente eu fiz bobagem, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Perfeito, ok. Legal. Então tá todo mundo aqui de novo? Não, só tem uma divisão brigando do meu lado. Eu preciso que mais divisões entrem. As divisões, conforme elas forem entrando, a gente ganha essa batalha aqui, certo? Esse cara aqui é esse cara. Poderíamos aumentar aqui, mas eu acho melhor ao invés de aumentar ali, pegar organização primeiro pra aumentar a proporção de reforço pra esses caras justamente entrarem aqui na batalha mais rapidamente. Let's go! Ok, galera. A divisão daqui foi destruída, tá vendo? Aqui eu não tenho muitas alternativas. Vou atacar esse cara de todos os lados e ele provavelmente vai ruir, tá? Você não precisa andar pra lá, você pode andar pra cá, por exemplo. Pronto. Porque assim todo mundo ataca esse cara, né? E esse cara aqui vai sofrer. Você, por favor, venha pra cá. Por favor, sobe aqui pra gente parar a movimentação daquele ali de cima. Enquanto tá ok. Ok. Legal. Então o que que acontece, galera? Aqui, né? É um ponto crucial. Por quê? Porque a gente quer atacar nessa direção. Deixa eu atacar aqui esses dois aqui. Vocês vão atacar aqui. Vou tentar ir liberando espaço aqui, galera. Vou atacar aqui. Principalmente pra tentar liberar espaço. Você vai vir pra cá e parar esse cara. E você vai vir pra cá. E você vai vir pra cá e pra cá. Perfeito. Ok? Ah, esse cara aqui já avançou. Eu infelizmente perdi aqui o timing. Não, não perdi não. Não perdi não o timing. Esse cara aqui tá tentando descer. Pra dar um apoio lá embaixo. Vou colocar você pra segurar esses caras. Tá de boa. Esse cara aqui deveria estar sendo forçado. Vocês estão vindo pra cá. Só que um de vocês eu quero que venha pra cá. E ataque nessa direção. Ele ali tá liberado. Perfeito. Só ficar de olho aqui pra ver se alguém tá avançando. Aparentemente não tá. Por enquanto tá tranquilo. Esse cara aqui tá completamente sem supply. Ele não tem o equipamento necessário ali pra continuar o avanço. Ah, ok. Ah, galera. Meio que já era pra esses caras, de verdade. Tá afunilando bem eles aqui. Já vai prender mais uma unidade aqui. Você pode parar esse ataque? Pisa exatamente. O importante é a gente vencer aqui no link. Um de vocês. Esse cara que tem mais supply vem pra cá. Esse outro pode vir pra cá e pra cá. Ok. Todos vocês estão atacando ali? Ok. A gente vai fechar aqui essas unidades. Bem tranquilo. Bem relax. Vocês podem atacar nessa direção. A outra metade vem pra cá e ataca nessa direção. A outra metade ataca. Pra gente acabar com esse cara aqui rapidinho. Beleza. Você não precisa ir pra lá mais. Para esse cara aqui é melhor. Isso aqui a gente já pegou. Pode vir pra cá e pra cá sem grandes problemas. E aqui a gente vai fechar mais essa unidade aqui. Você não precisa atacar nessa direção. Eu preciso que esse cara aqui caia rapidamente. A gente não tá caindo. Ah, tem esse cara aqui que tá querendo sair. A gente tem que segurar ele. Segura ele aí. Bom, ok. Guerrazinha tática tentando não torrar nosso equipamento aqui, galera. Basicamente isso. Esses caras já vão capturar. Provavelmente, tá? Provavelmente esses caras já vão capturar. Só preciso tomar isso aqui. Talvez eu tenha que tomar condar aqui também. Você vem pra cá. Você também. Ah, você ajuda a atacar aqui, vai. Isso aí. Ele vai ajudar melhor. Vamos com o espaço industrial. Thank you very much. Militarização da Renânia. Nossa guerra ainda não acabou. Tá pra acabar. Tá pra acabar. Ok. Esses caras que estão descendo, eu prefiro que ataquem aqui. Ataquem nessa direção aqui, porque daí nós vamos preencher aqui todo o ply, né? Toda a amplitude de combate. E a gente consegue ganhar esse lugar aqui mais rapidamente, mano. Esse aqui é um dos melhores jeitos de ir. Essa divisão aqui tá segurando. Você pode ir agora e essa outra para um pouquinho. Pra não parar ali de forçar nunca. Pode ir pra cá e pra cá. Pra essa divisão também não se movimentar. Já é a mecatrônica. Vamos com a próxima tecnologia aqui. Ok? Tecnologia pra fazer tecnologia. E esses caras captularam finalmente, tá? Pegar todos os estados. Terminar turno. É nóis. Pronto. Thank you very much. Segundo tratado naval assinado. A gente não nos interessa muito. A gente não quer assinar tratado nenhum. É cada um por si e Deus por todos. Aqui, né? Literalmente. A gente é italiano, então a gente somos católicos. Cada um por si e Deus por todos. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Ok, galera. Esforço industrial já foi. Né? Continuar aqui. Isso? Deixa eu pausar, porque realmente não tô conseguindo. Doutrina terrestre não é uma ideia. Vamos pegar a doutrina terrestre agora. Let's go. Galera, acabei esquecendo. Isso aqui é grave até. Esqueci de treinar nossos exércitos. Eu realmente preciso treinar nossos exércitos. 6% aqui. Aqui quanto? 6% e aqui. Boa. Até que a gente já vai nessas pesquisas aqui. E aqui 6% também. Então tá tranquilo. Ok. Pesquisas, galera. A primeira pesquisa aqui que eu quero é a nossa doutrina, né? Eu não vou usar a doutrina de plano de batalha. Pelo amor de Deus. O plano é terrível. Vamos com isso aqui primeiro. Tá bom? E aqui, galera. Nós vamos pesquisar alguns componentes aqui que vão ser necessários pra gente. O primeiro componente vai ser Recon. Vaca, Recon? Sim. Recon. Let's go. Ok, galera. Nossa primeira divisão, né? A divisão que a gente vai começar a brincar aqui. É essa divisãozinha aqui, ó. Olha que bonitinha que ela é. São 4 cavalarias e 1 tanque pesado, tá? Por enquanto. Depois a gente quer evoluir isso aqui pra 20 de amplitude. Daí nós teremos 8 cavalarias e 2 tanques pesados, né? Por enquanto é assim, tá bom? Eventualmente a gente vai adicionando mais tanques pesados, removendo a cavalaria. Mas a ideia é ficar com 20 de amplitude aqui sempre, tá bom? Vamos salvar essa nossa divisão. Pum, ok? Isso aqui é o cara que nós vamos treinar. Treinei. E a outra coisa que eu vou usar bastante vai ser cavalaria. Aqui nossa cavalaria nós queremos utilizá-la com 10 widget, por favor, tá? Vou gastar os últimos 5 pontos aqui que eu posso. Nós vamos treinar algumas cavalarias aqui também, tá, galera? Deixa eu subir ela. Vamos, assim que eu conseguir, vamos adicionar algumas divisões aqui em treinamento. Vamos adicionar algumas divisões dessa aqui em treinamento. E isso aqui tá errado, você tem que estar em cima. Perfeito, ok? Perfeito, perfeito. Vamos colocar todos os nossos equipamentos pra ir... Aliás, deixa assim, vai. Melhorias a gente deixa. Operações a gente tá usando. Guardições também a gente tem muito pouquinho. Aqui por enquanto tá tranquilo, ok? E aqui nos territórios ocupados, galera, é bem importante. A gente já tá usando o regime de cavalaria. E a fiscalização aqui nós vamos com a força policial, tá? E por enquanto é isso. Let's go! Ok, galera? E agora a gente vai ter que importar um pouquinho de croma aqui, né? Croma a gente vai importar lá da União Soviética simplesmente porque sim. Certo? Certo, ok. Então nossa produção aqui de tanques pesados tá acontecendo. A gente produz 2.7, 2.78. É muito tanque pesado por mês, tá, galera? Tá insana. Nossa produção aqui, ela é insana, galera. Insana. Inclusive eu preciso de 12 cromos, tá certo. Então isso tá tranquilo. O que que tá rolando? Tem produção de equipamento. Qual? Tanque leve. A gente não vai usar tanque leve. Fica tranquilo. É isso. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui. Eu tô juntando alguns pontos de poder político que nós vamos precisar. E eu já volto. Vocês. É isso. Espanha nacionalista declarou guerra contra a Espanha. Oh, God! Eu não vou repetir que é Espanha contra a Espanha de novo porque dá problema, né, galera? Mas é isso aí. A Espanha é a guerra civil aqui acontecendo. Nunca vi. Novidade pra mim. Let's go! Bom, prioridade de exército que é maravilhoso porque ele me dá bônus nas doutrinas e ele também me dá 5 de experiência de exército que é maravilhoso. A gente vai precisar. Vou continuar descendo aqui pra gente pegar nosso espaço de pesquisa ali, tá bom, galera? E eu estou esperando aqui dar 185 pontos. Eu acho que já dá. Mas eu vou manter 190 pontos por garantia. Ok, galera. 190 pontos. Pronto. Era isso que a gente estava esperando, tá? Ah, 190 pontos. Então, ah, o que você vai fazer? Olha só. É o seguinte. Ah, nós vamos justificar aqui na Grécia. Ok. Aí nós vamos justificar aqui na Turquia. Let's go! E aí a gente vai cancelar na Grécia. E nós vamos justificar de novo. Tá vendo? Certo? Certo, né? Waka, what the fuck? Por que você fez dessa forma? Porque assim, nossa justificativa aqui vai demorar 335 dias. Nossa justificativa aqui vai demorar 340 dias. Ou seja, elas estão extremamente alinhadas. Tá vendo? Eu vou conseguir declarar guerra nas duas nações sem que os aliados interfiram. É por isso que você tem que fazer dessa forma. Tá bom, galera? Let's go! Galera, outra coisa importante aqui que eu acabei me esquecendo é que a gente tem que criar nossa agência, tá? Vamos criar nossa agência aqui. Isso aqui vai ser bem importante. Assim, nossa, uau! A gente precisa fazer isso agora. A gente precisa fazer, galera. Enquanto isso, a gente vai nos melhorando em questão de fábrica aqui, né? Construindo mais fábricas. Esforço industrial, beleza. Vamos pegar nosso slot pesquisa. Slot pesquisa sempre é lindo, maravilhoso. Indústrias dispersas, galera. Tranquilo. Mecânica computacional, maravilhoso. A gente pode descer ainda mais aqui com indústrias dispersas. Mecânica computacional não compensa pegar esse nível aqui, tá vendo? Galera, não é uma boa ideia. Então, eu poderia tanto descer aqui quanto mais recursos pra gente também. Não é ruim. Eu vou descer em mais edificação aqui por enquanto, tá? Já que a gente tá focado em nos edificar também, né? Em levantar nossas fábricas. Então, aquilo ali faz sentido pra gente. Eu já posso dar deploy em algumas unidades. Deixa eu ver quais unidades são essas. Ah, tem umas cavalarias aqui ficando prontas, né? Vou dar uma segurada. Vou colocar aqui somente uma. Vamos deixar ela na deploy aqui nesse lugar. Isso tá ok. Deixa as coisas acontecerem. Beleza. Let's go. Prontos. Esse exército aqui vai ser o Broken Arm, galera. Nós vamos colocar a insignia aqui de estrelinha. Porque eles vão ser nossas estrelinhas, literalmente. E aqui, galera, nós queremos colocar o cara que tem... Que tem foco. Cadê? What? Eu cliquei. Pronto a lazione. Tá certo, tá certo, né? Eu quero o cara que tem foco em blindado. Que é você, né? Falta a experiência de blindado. Infelizmente, tem duração de relocação de exército. Que é uma porcaria. Meu Deus, que é bem ruim. Eu acho que eu vou rolar um cara novo pra você. Vou rolar um cara novo. Tomara que ele não venha com nada. Cadê o cara? O cara veio mal. Lida de blindado. Não. O cara veio lindo. É isso. Exatamente. Let's go. Let's go. Division of Amazone military. Tá pronto, ó. Ok. Eu falei, sei lá, meio japonês aqui, né? Sem querer. Vamos clicar aqui. Vamos no departamento. De formulário. Ok? Oito fábricas pra essa porcaria. Mas, what it is? Recall nível um. Isso aqui é maravilhinho. Que é uma das coisas que nós vamos usar. E além do Recall, galera. Daí tem algumas coisas que dá pra fazer, tá? Mas, primeiro. A primeira coisa que a gente quer. É rádio e companhia de sinal, né? Se a gente quer uma divisão quebrada. Precisamos disso. Vamos escolher alguém aqui. Orador Nacional e Durão. Isso que é interessante. A ideologia e tal. Que você resgate a gente. Vamos com você mesmo. E esse cara aqui, nós já vamos começar a construir uma inteligência. Inteliga aí na Grécia, pode ser, tá? Além disso, nada. É só isso mesmo. Let's go. Departamento de formulários. Boa. Vamos com o nível de grupo de interceptação de rádio. Porque agora, galera, significa que nós podemos começar a quebrar a cifra da Grécia aqui. Simplesmente porque sim, né? Quanto tempo? 960 dias. Parece que tá rápido, né? Então é isso aí. Let's go. Poder de fogo superior. Yeah, baby. Sim, queremos. Por favor. Vamos pesquisar mais doutrinas ali. Doutrina semples, né? Semples. Porque eu virei o Mussum. Então, semples. E é isso. Espaço de pesquisa aí. Isso é maravilhindo. Podemos pegar isso aqui? Mais infraestrutura pra galera? Parece bom. E eu ainda posso colocar um monte de fortes ali e tal. Sim, a gente quer isso tudo. Mas por enquanto vamos aqui. O que que tá rolando? Pacto anti-comitern. Ok? Vamos entrar aí. Porque nós é brother. Não é não, Raik? Tamo aí, viu? Além disso, vamos clicar aqui e vamos com mais pesquisas. Simplesmente porque não. E nessas pesquisas, nós já estamos extraindo mais alguma coisa? Não. Então vamos começar a extrair. Porque a coisa tá feia, galera. Ficar comprando aço não vai rolar, não. Tá bom? Let's go. Grupo de interceptação de rádio. Vamos continuar aqui. Vamos mais, né? Porque isso aqui vai aumentar a velocidade que eu faço a decodificação desses lugares. Fazer a decodificação desses lugares vai valer a pena. Tá bom, galera? Let's go. Grupo de interceptação de rádio. Galera, já foi. E agora vamos com a escola de serviço do governo. Pra criptografar a nossa... O nosso negócio mais forte, né? Cara, eu preciso de 10 máquinas pra fazer isso aqui. Oh, God. Bom, let's go. A gente precisa da agência. Fazer o quê? Vai valer a pena. 50 pontos aqui. Beleza. E, galera, a primeira coisa que eu vou contratar aqui, por incrível que pareça, tá? Eu quero... Cadê meu menino? Não você, não você. Organizador industrial de guerra. Oh, não! Eu não tenho cara que me dá 15% a mais de ganho político? Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Galera, de fato eu não tenho, tá? Isso aqui me abre algumas possibilidades, então. Porque uma das coisas que nós precisamos é do cara que vai me dar com doutrina a mais, né? Cadê o teórico de combate... Cadê? Defensor de frota grandiosa. Não, perito. Implano de desgluído. What? Eu também não tenho, cara? Meu Deus! Alguém mexa na Itália, por favor. Tá, galera. O negócio é ruim mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu posso pegar 5% a mais de ganho de poder político e a gente quer pegar esses 5% a mais. Basicamente, é o que vale a pena. Let's go. Tem outras coisas pra fazer? Tem. Por exemplo, eu poderia ter trocado aqui mobilização parcial pra economia de guerra, tá? Seria lindo. Na verdade, teria sido bem bom. Talvez, inclusive, a gente devesse ter feito isso, né? Principalmente o ganho de combustível por petróleo e tal. Aquilo ali ia ajudar demais. Mas, enfim. Agora já foi. Vamos simplesmente ganhar mais pontos de poder político. Let's go. Turquia. Benito Mussolini está questionando a nossa soberania. Será que tá mesmo? Será que tá esse questionamento todo? Meu Deus, tá na metade do tempo ainda. Oh, God. Oh, no. Let's go. Estradas italianas, ok? E também escola cifra do governo. Bacana. O que eu tenho aqui? Explorador de petróleo. Vai me dar 8 de petróleo nesses lugares. E sim, eu preciso. Assim, urgentemente, tá? Por favor, me dá petróleo aí. E, além disso, nossa tecnologia, né, galera? Não. O que foi que terminou? Ah, nossa, nosso negócio aqui é da agência. Deixa eu clicar aqui e vamos com mais uma escola de cifra. Pronto. É isso. Rebelião anarquista. Meu Deus, futuro pertence à Itália. E, meu Deus, o mundo tá pegando fogo. Escola de cifra do governo. Boa. Essas coisas aqui, eu preciso de mais fábricas pra pegar, né? Então, por enquanto, tá tranquilo. Seria bom já pegar defesa passiva e antipartizana. Eventualmente, a gente quer isso. Eu vou parar de usar minhas fábricas aqui. Até porque é muito importante a gente terminar de edificar aqui, tá, galera? Vamos com isso. Edificação nível 2. Bacana. Indústrias dispersas. Muito bom, tá? Eu vou com mais um ponto de escavação aqui. Isso aqui eu vou com mais um pouquinho de eficiência na nossa produção, tá? Nós estamos produzindo muito bem nossos tanques ali. Já temos... Estamos longe de ficar positivos nos tanques, galera. Mas a gente planeja em algum momento da vida, né? Radio. Legal. Radio não é ruim. Além dos radios, nós queremos também companhia, a nossa velha companhia de comunicação aqui, tá? Se a gente quer ser OP, tem que ser OP pra caramba, certo? Então, só vamos. Ok, galera. Vamos lá. Explorador petróleo. Beleza. Isso vai me dar mais um ponto, alguns pontos de petróleo. E eu preciso desses pontos de petróleo. Assim, urgentemente, tá? Porque a quantidade de combustível que a gente tá gerando não é o suficiente pra gente, tá? Além disso, nós podemos escolher mais um agente. Sim, por favor. Infiltrador e roubador de cofres não é ruim. Esse cara aqui, agora eu quero que você faça aqui na Turquia também uma rede de coisa, tá? Se eu for clicar aqui, é 800 dias, ok? Vamos só na Grécia por enquanto. Depois a gente decifra lá da Turquia. Let's go, let's go, let's go. Acabação. Yeah, baby. Ok. Deixa isso aqui acontecer, Mel. Tá? Eu poderia pegar isso aqui. Acho que não vale a pena. Agora isso aqui vale, hein? Isso aqui, eventualmente, nós vamos precisar, tá? Vamos até a frente do tempo aqui, galera. Porque aquilo ali, realmente, nós vamos precisar, tá? Isso aqui vai ser bem útil pra gente. O pau vai quebrar na China agora, galera. Olha só. Uh! O que é isso? Tá melhorando. Ah, melhorando. Tá bom. Eu pensei que eles estavam sendo garantidos. Já falei, what? Não era no modo histórico? Mas nossos amigos ali já vão declarar a guerra. Salve, senhor, Exis! Obrigado pelo seu subinho aqui. Tamo junto. A gente vê se a massa juntou a frente unida. Vamos trocar isso aqui rapidamente, galera, pra economia de guerra, tá? O que vai nos dar muito mais fábrica. Bom, duas fábricas a mais, né? Pra gente produzir, mas principalmente vai produzir mais combustível pra gente, tá bom? Retardamento. Ok? Somos retardados agora. Podemos pesquisar isso aqui que é defesa móvel. Let's go. Não! Amélia! Why? Galera, temos nossa primeira grande divisão. Olha que maravilinda. Olha que coisa maravilinda. Meu Deus. Nossa senhora. Uau! Tá. Uma das coisas que nós temos que fazer aqui, galera, é ter 10 pontos de experiência, então a gente não faz nada. É isso que a gente tem que fazer. Galera, uma das coisas que eu quero fazer aqui nesse início, tá? É melhorar a minha relação com o Japão. Bom, isso aqui daqui a pouco vai ser bem útil pra gente, então vamos melhorar a relação lá com eles. E o Nancy juntou a frente unida, ok? Expurgações e lideranças da União Soviética. Beleza. E mais petróleo, ok? Queremos mais petróleo? Sim, por favor. O que é isso aqui? Adicionar três infraestruturas nesses lugares? Eventualmente a gente quer, mas primeiro vamos pegar essas fortificações aqui. Isso aqui vai ser útil bem mais pra frente, mas... Ah, let's go. Ok, galera, o Japão já fez a movimentação dele contra a China aqui, a gente tava esperando exatamente isso. Nossos objetivos de guerra estão ficando prontos também. Ah, e agora nós vamos simplesmente esperar até conseguir aqui enviar diplomatas, né? Ah, pro Japão. Tá rolando aqui, tratado de... Precisamos... What? Japão, what? What? O que rolou? Ah... Beleza. Agora eu preciso que isso aqui termine, por favor. Uau. Pacto na agressão, pacto na agressão, pacto na agressão. Melhorando, melhorando. Todo mundo garantido pela Romênia e é isso. Esperar mais três dias aqui, galera. Ok. Ah, uma coisa importante. Primeiro, você, tá? Eu preciso que você faça isso. E daí você vai ter que fazer isso e isso e isso. Ah... E... E basicamente é isso. Certo? Certo. Ok. Então você vai fazer isso aí. Ah... Além disso, esses aviões, meus aviõezinhos aqui. Os aviõezinhos, aviõezinhos. Parem disso aqui. Façam isso, isso, isso. E... Isso. Pronto. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Perfeito. Ok. Vou esperar aqui a nossa data. Ok? Data dada. E agora, galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. E a gente vai continuar no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.